Porque eu trabalhei aqui com as linhas laterais mais do que as linhas centrais. As linhas centrais estão longas e as linhas laterais estão mais curtas. Então, o que a gente vai fazer nesse momento aqui? A gente vai inverter a posição das linhas. As linhas laterais vão vir para o centro e as do centro vão vir para as laterais. E aí, eu estou fazendo um nó invertido. Eu faço esse movimento e com essa linha aqui, que passou a ser lateral agora, eu vou fazer o nó quadrado. E eu fiz aqui um nó invertido.